E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu trouxe pra vocês o vídeo da atualização, né? Eu terminei um pouco pra trazer pra vocês, como vocês podem ver, tô no cenário novo aqui, né? Estou fazendo uma mudança, então estou meio sem tentar, tô muito na correr aí Tive que pintar essa parede dessa cor aqui, tive que dar quatro mãos de tinta aí, então Tô bem corrido, mas hoje eu resolvi gravar pra vocês o vídeo da atualização E teve bastante mudanças interessantes aí, né? Muitas pessoas estão perdidas aí, pediram pra trazer o vídeo e hoje vou trazer pra vocês, tá? Então primeiramente, antes de começar o vídeo, né? Quero explicar pra vocês que a Season 2, né? Vai ter quatro estágios, né? Que eles colocaram aí, então o primeiro estágio é a atualização da nova mecânica, né? Do Keep, da Explosão de Energia aí e do Bloodmon, que teve umas mudanças aí, né? A gente vai falar nesse vídeo Aí tem o estágio 2, que ainda não saiu Provavelmente vai sair hoje ou amanhã, tá? Eu acho que não vai demorar tanto, que é a atualização das cartas, né? Buffs e nerfs das cartas, Runas e Charms Que é o item que eu mais gosto, eu acho que vai ter bastante mudança pra essa Season 2 aí Eu estou bem ansioso pra ver o que vai mudar, o que vai ser meta, né? Tomara que o bug e os daus entrem no meta, que eu tô cheio de bridge zero lá Pra gente fazer bastante lucro O estágio 3 é o balanceamento das novas mudanças após os testes, o feedback Então isso aqui é importante, né? O estágio 3, a gente vai ter não sei quanto tempo Sei lá, uma semana ou quanto tempo a gente vai testar, né? Então a gente vai testar as novas mudanças As novas mecânicas pra ver o que que tá realmente tá roubado Quais são os ajustes que o pessoal ainda tem que fazer, né? Isso é legal porque quando começar a Season já não vai ter mais nenhuma mudança Então a gente consegue evitar algumas comps que estão super fortes, né? Tentar evitar, né? Porque a gente não sabe que pode criar um meta no meio da Season Mas isso é muito bom porque a gente vai ter o feedback da comunidade E assim, com várias pessoas pensando, vai ter um balanceamento melhor, acredito, né? Eu espero que seja assim Então esse aí vai ter bastante mudança, tá? Então tudo que eu falar nesse vídeo, galera Então pode haver alterações antes de começar a Season, beleza? Mas vamos ver quais são as mudanças aí que teve no estágio 1 Então se você gosta desse conteúdo, galera Já deixa aquele like, se inscreve no canal E sem enrolação, vamos lá pro vídeo Então galerinha, vamos lá pra ver as notícias aí As mudanças da primeiro estágio Então estou aqui no site oficial, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então aqui, esse aqui é um dos primeiros, né? Mudanças, implementações aí que tá tendo no patch O segundo, a implementação na segunda estágio Vai ter as mudanças de balanceamento de cards, fundas e charms Que a gente falou, então acredito que seja hoje, amanhã Vamos ver, né? Não tenho nenhuma notícia, mas eu acredito que seja Vamos ver as novidades, né? Então a primeira novidade aí, bem relevante É o status base de HP de todos os zacks Era 320 de HP Então ele aumentou para 400 Então aumentou 80 em todos os zacks Então os zacks vão ter mais HP, né? Os pessoal tava alegando que os zacks Um combo só já matava todos os zacks Então às vezes ainda não tinha como usar o zacks, né? Ele tava morrendo muito rápido Então eles aumentaram aí a quantidade de HP dos zacks, tá? A próxima novidade aí é a mecânica de retomar, né? Você gastava um de energia pra guardar uma carta, né? E depois no próximo turno você conseguir comprar essa carta Mas agora eles fizeram uma alteração, colocaram como keep, né? Você consegue guardar essa carta Como se fosse colocar um retain na carta, tá? Então você vai, por exemplo, guardar uma carta que você quer Você não quer gastar nesse turno Você quer guardar para o próximo turno Então você guarda essa carta e vai ficar na sua mão E você vai comprar cinco cartas novas Então você não vai comprar apenas quatro, né? Você comprava aquela carta que você guardava E comprava mais quatro Agora você vai comprar cinco cartas Mais a que você tem na sua mão Então você ficaria com seis cartas Então eu gostei bastante dessa mudança Porque você gastava um de energia pra guardar uma carta E não tinha vantagem nenhuma Só guardava a carta Então eu acho que era uma energia muito cara pra você gastar, né? Mas agora você podendo guardar a carta Ele vai ter uma carta a mais no seu deck Então fica legal isso aí Até você guardar um gerador de energia, né? Tem uma carta a mais, hein? Bem legal essa aí Essa mecânica eu achei bem legal A nova mecânica do jogo, né? Essa explosão de energia que estão falando, hein? Isso aqui é um pouco mais difícil Vou jogar uma gameplay Mostrar pra vocês aí Que tem uns pontos pra você escalando aí Você vai ganhando mais energia Conforme o jogo vai durando mais Então isso aqui eu vou mostrar mais na prática, tá? Porque assim vai ficar meio difícil de explicar Aí temos o Bloodmon Que teve uma melhoria aí, né? E um nerf para os times de cura, né? As pessoas estavam reclamando muito O time de cura Que levava ao trigésimo terceiro round aí E eu acredito que agora não chega mais Eu acho que o máximo é do vigésimo sexto Eu não tenho certeza A gente tem que fazer os cálculos aí Mas agora os seus Axis não perdem HP Eles perdem o HP máximo agora Então é muito ruim para os times de cura aí Todos os times de cura com certeza Vai ter que ter alguma carta de ataque Vai ter que ser um pouco híbrido, né? Ter um pouco de ataque Pode ter cura Ter bastante shield refletir, por exemplo Porque senão você vai perder aí no sangramento mesmo Porque vai empatar Porque você não vai ter dano E o inimigo vai bater Então isso aí a gente vai ter que ver Como que vai ser esse time de cura Vai ter que ter uns times híbridos aí, né? O próximo ponto É os pontos de... Pontos potenciais de classe, né? Agora eles ficaram linearmente Com a pureza de classe Então isso aí a gente vê depois também Isso aqui eu não entendi muito bem Vou ter que ver Mas que mudaram o sistema de pureza aí Outra coisa que eu achei interessante Na mudança aí, né? Os amuletos neutros Podem ser equipados com pontos místicos mistos, né? O que que seriam os mistos, né? São aqueles de dalzinhos São aqueles mistos São todos, na verdade, né? Mas agora você consegue usar aqueles pontos Sabe aqueles pontos de dalz Que você tinha lá O de dusk, de mech Ficava inútil lá, né? Tive aqui em um ponto Mas você não conseguia colocar charme Porque não existe charmes dessas classes Então você não tinha como usar, né? E não tinha como também colocar os neutros Porque não tem um espaço vago ali, né? Para colocar os neutros Então agora você consegue usar esses pontos potenciais Para usar amuletos neutros Então você tem uma carta de planta, por exemplo Você consegue usar um amuleto neutro ali Três pontos de planta E um de outra classe qualquer, né? Pode ser de dusk, de dal, de mech Eu achei bem legal essa mecânica aí Porque os dalzinhos estavam sofrendo muito Dal, o mech O dusk principalmente estava sofrendo Porque estavam jogando pontos fora aí Porque não tinha como colocar Então achei bem legal essas mudanças aqui Aqui tem um guia mais detalhado, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui Eu vou mostrar na gameplay Eu acho que vai ser melhor Então aqui está mostrando Tem os dados corretos aqui, né? Então eu vou jogar Aqui tem uma explosão de energia Então tem muito aqui Os pessoal aí tinha muita linguista também Então eu não vou ler isso aqui A fundo Porque como eu falei Vai ter muitas mudanças, tá galera? Então não fica baseado nesse aí Pode ter mudança na HP Pode ter mudança em algumas coisas aí Então não tem porquê eu ler isso aqui E passar pra vocês Com certeza vai ter mudança, tá? Então porque está no teste aí Muitas coisas ainda vai haver mudanças aí Outra coisa aqui legal, né? Que não está ali É esse negócio do limite Lembra aquelas cartas, né? Por exemplo aqui, né? Temos aqui o Scalispum O Indistar tem o limite, né? E quando vinha dois Indistar na sua mão Você não conseguia usar os dois Porque ela é uma carta de limite Então você só conseguiria usar um Uma outra ficava bloqueada Mesmo se eu tivesse energia Não tivesse outra carta Você não podia fazer nada Mas agora Viram que esse limite estava muito forte, né? Estava bloqueando a carta Agora eles vão deixar você usar Tipo, por exemplo, dois Indistar Mas não vai ativar a passiva dela Da carta Então você vai conseguir subir os 142 de shield Mas só vai ativar o refletir de uma carta De 40% Não vai refletir 80, né? Mas achei legal Porque às vezes eu quiser usar dois early bird no meu time, né? E tinha duas cartas à mão Não conseguiram usar Porque eu já tinha usado um Então achei bem legal essa mecânica aí Tanto para o time de refletir Como as outras cartas De geradores de cartas Que só pode ter limite, né? Só pode usar um Então achei bem legal essa mecânica aí Essa aqui é sobre a mintagem de runas Eu não entendi muito bem isso aqui Mas vai ter mudança Provavelmente também futuramente Então tem bastante coisa Que vai ter mudança, tá? Então vamos pra uma gameplay Pra gente ilustrar melhor Como que tá o Blood Moon, né? Que fica difícil explicar assim Então vamos ver como que tá o Blood Moon Como que tá a explosão de energia E o Kip Que tá bem diferentão Então vamos lá pra uma partidinha, tá? Eu tô com o meu time de retranca Que é melhor pra ilustrar, né? Que a gente consegue entrar no sangramento Tá demorando pra achar a partida aqui, né? Tô no Drago Mas vamos esperar aí, então E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam dessas mudanças aí Vocês estão gostando dessa explosão de energia Desse Kip, do sangramento Muitas pessoas têm ódio, né? De time de cura Fala que é time de cor, então Agora pra vocês ficaram bem melhor, né? Então vamos lá Vou jogar o saco aqui Então o primeiro O primeiro retomar aqui, né? É free, né? É de graça Primeiro, depois você paga pra guardar Então eu vou guardar aqui uma carta Só pra ilustrar pra vocês, né? Mostrar como que fica Então vou guardar essa carta aqui Tá vendo? Antigamente você guardava E já diria direto pro Sodec Então ela vai ficar na minha mão, tá vendo? Eu coloquei, eu apertei o Kip Que não ficou da minha mão Então fica guardadinha Eu vou comprar depois três cartas novas Porque... Ah, olha que legal, né? Charmini outro cara aqui Eu acho que não tinha pontos, né? Porque esse aqui é uma carta de Dusk Então eu precisaria de quatro pontos Pra colocar o selo do sol Agora você consegue colocar Uma... Na verdade ele tinha, né? Quatro pontos, né? Não tem nada a ver que eu falei, né? Mas... O que eu quis dizer É que consegue colocar Tipo, se o Dawson tivesse Por exemplo, esse cara aqui Só fosse uma parte de Réptil Outra de outra classe Ele conseguiria colocar o selo do sol Porque ele consegue puxar Pontos de outras classes agora, né? Os Charms neutro Tá vendo que eu comprei três cartas novas Se fosse no jogo 1, 6 ou 1 Você só teria três cartas no mesmo Você guardando uma Então, como foi bom ter guardado uma aqui, ó Guardei uma aqui, ó Eu vou conseguir usar minhas duas de energias aqui Eu vou curar o de trás aqui Tá vendo? Isso é muito bom Então eu consegui ter uma carta a mais na minha mão Então é muito importante Pra quem começa essa... Nesse ponto aí, tá? Aí o próximo ponto que eles mudaram, né? A explosão de energia Tá vendo que agora Seu gerador de energia O marcador de energia Tá bem diferente Tem uma marcação 3 barra 15 O que que é isso aqui, né? 3 barra 3 O máximo de energia que você pode ter agora Até você completar essa barra aqui É 3 de energia Então você vai usar 3 de energia, né? Então toda vez que eu jogar 1 de energia aqui, ó Você vai aumentando sua barrinha aqui Tá vendo? Aumentando... Foi pra 4 Vou gastar 1 de energia Foi pra 5 Eu vou gastar mais 1 Foi pra 5 Então toda a energia que você gastar Com cartas Ou aqui no keep Você vai aumentando aqui E o que que acontece Quando você bate nos 15 barra 15? Quando você bater 15 barra 15 Você vai ganhar 1 slot de energia, né? Você vai ficar com 4 de energia Todos os turnos Então isso é bem legal Então toda vez que você vai Atingir o máximo daqui Da explosão de energia Você ganha 1 slot de energia E aqui no oponente Tá vendo que ela é 4 barra 12? Então quem começa em segundo Você ativa primeiro Então pra não ter tanta desvantagem Pra quem começa, né? E quem começa depois Então eu tô tentando equilibrar aí Pra não ficar muito injusto Pra quem começa, né? Ficar muito forte E pra quem começa depois É... Ficar fraco Então eu tô tentando ajustar ainda Essa mecânica aí Desde a cis não passar, né? Tô tentando fazer alteração de cartas Aí, quantidade de cartas e tal E o... É... Uma hora da explosão aqui Você consegue também E você vai comprar uma carta a mais, tá? Então isso aqui Tá muito ajustando Acho que é pra contra time de cura, né? Pra acelerar o jogo, né? É... Com 4 de energia Você vai conseguir dar mais dano Então estão tentando A... Acelerar o jogo Não ficar tão demorado, né? O pessoal tá reclamando muito do ódio Por causa do tempo de jogo Você tava com o time de retranca Demorava 15 minutos, então Os pessoal estão tentando Ajustar isso aí, tá? Então vamos lá Vamos aqui Pegar uma carta qualquer Aqui Vamos pegar o Hatsune Um negócio do Hatsune Contra esse time agressivo Então se eu jogar o gerador de energia Eu vou tentar gerar Eu ganho um stack aqui, ó Tá vendo? 8 Bater dois caras Então gastei um de energia, ó Ainda tô com dois de energia Então vou conseguir gastar dois aqui Tá vendo? Gastei dois de uma vez Foi pra dez Então É... Gerador de energia Ainda tá importante Mas eu acredito que Três geradores de energia Já não vai rodar tão bem, tá, galera? Porque se tiver três geradores de energia Quando rodar o seu... É... Mudar seu deck Vai ter bastante aquelas cards de maldição Acho que o time de maldição Vai entrar bem nesse meta aí Não precisam dois Porque se você vai ter bastante energia Não ter cards pra jogar Então vai ser interessante O time que tiver bastante É colocar bastante maldição, né? Eu acredito ter uma grande aposta Pra time de maldição na próxima season, hein? E acho que é importante também Você colocar em cartas de custo dois O seu backline Porque Vai ter uma hora que você vai ter cinco de energia Se o jogo durar bastante, né? Então acho que cartas custo dois A gente vai ser... Vai ser mais relevante E acho que três geradores de energia Acho que não A gente não vai ver mais nesse meta aí Talvez, né? Vamos ver como que vai rodar, né? Porque o pessoal gosta de inventar moda O cara que não está jogando, tá, galera? Então... Vou... É... Cortar essa parte do vídeo Vamos para o... Parte do sangramento Que é a outra mudança que teve aí, né? Pra gente ver o que que tá fazendo, tá? Então, galera Eu voltei aqui, né? Antes do sangramento Pra mostrar pra vocês aqui Que eu vou ativar aqui, ó O Energy Buster aqui Então vou jogar aqui As três de energia, tá? Bateu só um axe aqui, né? Então vou jogar mais uma aqui Jogar mais uma A gente tá vendo? Que eu zerou Foi pra 20 Agora o próximo bust de... De energia aqui, ó O de energia Vai pra 20 pontos Tu tem que gastar 20 de energia Pra mim conseguir ativir o novo... Novo objetivo aqui Pra gente conseguir mais energia, né? Conseguir 5 stack de energia, tá? Tá vendo que esse cara aqui Não tá jogando? Então se ele não gasta energia, ó Não sobe a barrinha dele, tá? Mesmo que ele perca as energias Então se ele passar o turno Não conta Tá importante se ele gastar Todas as energias nos seus turnos, tá? Porque se você ficar escapando assim, ó Não serve pra nada O cara tá com 4 pontos Ele 4 barra 12 aqui Então o cara não tá juntando Como eu gastei todos os turnos Tá vendo que eu já estou com... Já zerei Então no próximo turno Eu vou tá com 4 energia, tá? Eu vou voltar com 4 de energia Então vou conseguir jogar 4 cartas Mas aí eu vou precisar de 5 turnos Pra encher isso aqui novamente Depois que eu encher isso aqui novamente Vou ficar com 5 de energia E carta adicional, tá? Eu acho que eu já tô com carta adicional Deixa eu ver aqui Só conferir exatamente Eu acho que eu já tô com carta adicional Na verdade a gente vai ver agora, né? Se a gente comprar 6 cartas A gente já sabe Ah não Só uma energia a mais aqui Só comprei 5 cartas Só quando ativar de novo Eu vou ter uma carta adicional Adicional, então quando tiver com 5 de energia Eu ganho uma carta adicional, tá? Aqui não tem muito o que fazer, né? Eu só vou passar Então eu vou passar de novo, galera Vou esperar Vou esperar entrar no sangramento Agora, tá? Vou fazer um corte aqui É, galera Não deu tempo Entrando no sangramento aqui, né? O cara desistiu Filha da mãe, né? Ele desistiu Mas eu vou começar outra partida aqui Eu vou direto no parte do sangramento, tá? Eu vou jogando aqui Até chegar no sangramento, beleza? Então, galerinha Começou o sangramento, tá? Então, como vocês podem ver aqui Eu tô com 395 de vida, né? Mas o meu HP máximo É... 412 Porque eu tô olhando pra lá A câmera tá aqui Então vocês vão ver Que eu vou perder 20 de HP Máximo, tá? Então eu vou aqui Vou para 900 9392 No final do turno Então aqui eu vou me curar, tá? Então essa cura Então todos os pessoal aqui Também vai perder HP máximo, tá? Vocês vão ver que eles não vão perder vida Porque eles já estão abaixo do... É... Abaixo do HP, tá? Máximo Então eu vou me curar aqui, ó Fica vendo Aqui tá vendo? Eu perdi, ó Vídeo de HP máximo Então eu tava com... Não lembro quanto eu tava Mas eu perdi 20 de HP máximo, tá? E você não perde vida Tá vendo que esses aqui Manteve a... Manteve a vida que eles estavam Então estão perdendo HP máximo Então isso aqui é muito... Foi muito nerf para os times de cura, tá? Time de retranca aí Foi bem nerfado Então eles não vão perder no vida, ó Então o cara vai bater atrás aqui, ó Mas isso é bom também Meu cara aqui com 188 Também não vou perder esses três de HP, tá? Eu vou perder HP máximo Tá vendo que tá 416 aqui? Vai diminuir 30 Então no final do turno vai acontecer isso aí Tá? Então tá batendo no meu bichinho aqui Então, mas eu tomei bastante dano Tá vendo aqui que eu não perdi HP? Tá vendo? Eu perdi HP máximo Então o novo Bloodmon você perde HP máximo Então não tem como eu ficar me curando infinitamente, tá? Eu consigo só me curar agora com HP novo aqui Então eu vou me curar Esse cara tem mais HP aqui Então eu vou me curar aqui, tá vendo? E esses caras aqui ainda não estão perdendo HP, ó Então eles não estão perdendo nada de HP no sangramento Porque já estão abaixo do HP máximo, né? Tá vendo aqui, ó O HP máximo dele agora é 314 Então ele tá abaixo ainda Então agora nesse turno que eles vão começar a perder HP, tá vendo? Todos estão aqui no HP máximo Tá abaixo Então agora eles vão perder e começar a perder HP, tá? Então esse aqui é um grande nerf para os times de cura, tá? Então vai perder HP máximo Não HP é o que você tem, né? Então vamos lá para o final dessa partida Mas não tô ligando Provavelmente eu vou perder, tá? Com esse time diário aqui Tão vendo? Tô perdendo bastante vida 50 de HP não vou perder nada aqui É, nesse caso eu vou morrer por causa do veneno Mas se não fosse o veneno eu estaria vivo, tá? Não sangramento Tá vendo que eu fiquei vivo no sangramento? Eu morri por causa do veneno mesmo, tá? Tá vendo? Agora eles estão com HP máximo aqui Mas HP máximo do HP reduzido, tá vendo? Tá com 304 Parece que eu não dei dano nele, né? Não tô mudando Então aqui eu vou me curar, tá? Vou me curar bastante aqui Dá para me curar mais um pouco Mas eu vou subir shield Vou subir shieldzinho aqui, ó Então 60 do Bloodman aqui Eu não vou tomar nada, tá vendo? Não vou tomar nada Só perdi HP máximo Tá vendo agora? Tá no... No Buster de cura de 5 aqui, ó No Buster de cura O... Colosão de energia tá em 5 Ele ganhou uma carta Mas agora ele começa a ganhar uma carta adicional Aqui, tá? Tá com 5 energia Então o time de retranca aqui É bem difícil de ganhar, tá? Você tem que começar a montar o time de retranca Com... Refletir ou com dano, tá? Tem que ser um time híbrido aí Porque senão assim É tentando ganhar no Bloodman Você não vai conseguir mais, tá? Não tem como você ganhar É... Desse jeito Então aqui meu HP máximo Aqui é 212 Então vai sempre diminuindo Eu acho que não chega nem no 26º do turno Eu achei que chegava Não chega não Nós vamos lá Então tá batendo Deixa eu batendo Só Eu não vou... Vou tomar bastante dano, né? Acho que eu tenho nem o que fazer aqui Ai, então Eu morri Então isso aí só foi pra ilustrar, tá? Não era pra ganhar mesmo Então vocês viram? Então agora o time de retranca Tá bem nervado, tá? Então galera Agora eu vou mostrar pra vocês O novo sistema de pontos potenciais, né? Então aqui Vamos colocar aqui os pontos normais, né? Vamos colocar aqui o de réptil Tá vendo? Aqui aparece 4 pontos de réptil 2 pontos aqui Vamos encher aqui Vamos voltar aqui de réptil Então Tá Fechou Aqui tá vendo que eu só tenho 2 pontos De réptil e 2 de down Né? Porque ele... Agora aumentou, né? Agora aumentou Então se você tem uma parte de qualquer axe Você vai ganhando 2 Então é esse aqui deve ser o linear Então Como eu tenho uma parte de down É Porque é uma parte down, né? Porque ele é um down, tá? Então o corpo dele é de down Então eu tenho 2 pontos, né? Então Essa carta do topaz, né? Eu quero colocar um charme aqui, ó De 4 Eu consigo colocar de 4 Tá vendo? Eu consumi 2 de réptil E 2 de down Então agora esses charms neutros, tá galera? Charmes neutros Você consegue consumir pontos de outra classe, tá? Pra enterar Então eu consigo colocar agora esses charmes de 4 Então isso aqui é bem interessante Que eu consumi todos os meus pontos, né? Antigamente você deixava o ponto de down aqui jogado Porque não tinha como colocar Mas com essa nova mudança aí Eu achei bem interessante, hein? Principalmente pra aqueles caráxicos Que é bem chornomil, né? Que tem várias partes diferentes, né? Tem partes de 4 classes diferentes Que a gente não usava Porque não tinha pontos potenciais pra gente colocar Mas com essa mudança aí Provavelmente a gente vai ver axe com 3, 4 partes de classe diferente, tá? Então ficou bem legal Então, galera, aí o vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado, né? Desculpa pela demora aí Pela atualização Mas se sair logo a atualização de buffs de cartas e nerfs aí Eu vou trazer pra vocês imediatamente, tá? Eu vou... Não... Não abandonei o axe Eu vou continuar trazendo conteúdo Que estava apenas de mudança, tá? E deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessas mudanças aí? Vocês gostaram aí das mudanças? Não gostaram? Eu gostei bastante Eu acho que tem bastante mecânica nova aí Mas como eu falei pra vocês, tá galera? Isso aí ainda pode ter alterações aí na quantidade do booster de energia aí Quantidade de energia vai dar Quantidade de pontos você precisa Então vai ter bastante mudanças aí Mas no geral, gostei muito dessa mudança do limite aí Dos pontos potenciais Do Bloodmon Acho que ficou bem legal Porque as partidas estão durando muito menos, tá? Os times de retranca aí Não consegue chegar até longe Porque você vai perder no HP Massa Então não tem pra onde você correr Não tem como você ficar se curando Então gostei bastante aí E eu quero saber a opinião de vocês, tá? E se você gostou desse vídeo, galera Já deixa aquele like E se inscreve no canal se você é novo, beleza? Então um abraço pra todo mundo E até mais E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal